E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar sua mente E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar sua mente Música Dari seribu jalan di dunia Mengapa Perpapasan Perpapun dia Inginya lari pergi Tanpa kata Menyapa Sudu mata Apa lupanya Lupa bawa Lupakan nyata Udah tak binggu Semuanya Yang kusuka Sepertinya sama Kata-kata Waktanya wasti yang lama Kau wajar bicara Sekatika kembali Kau jatuh Cinta Sialan dia Masa kata Air patah Sia-sia This is the way we crack the party Música Jangan salah patah Lalu E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai ter a sua mente E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai ter a sua mente Música Dari seribu jalan di dunia Mengapa berpapasan bertemu dia Inginnya lari pergi tanpa kata Menyapa sudut mata Apa rupanya Lupa bawa lupakan nyata Udah tak pilihku Senyuman yang kusuka Sepertinya sama Kata-kata-kata yang wasti yang lama Kau wajak bicara Sekatika kembali puji itu Cinta Sialan dia Masa kita Aibatah sia-sia This is the way we crack the party Música Aibatah sia-sia Aibatah sia-sia Aibatah sia-sia Aibatah sia-sia Aibatah sia-sia